E aí, galera do YouTube! Segura essa! Hoje, quarta-feira, dia 13, a apresentadora top do SBT simplesmente arrasou! Ela tava lá na praia, saca só, fazendo aquela pose marota na areia, e olha só o que ela aprontou! Mostrou o look incrível do dia dela, com um estilo que é de parar o trânsito! Arrasou demais, né? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra mais notícias babadeiras como essa! Beleza? Falou, galera! Muito obrigado por assistir mais um vídeo, se inscreva-se no canal e até o próximo vídeo!